Eu bem me lembro Se eu exaltava o perfume de uma rosa Se mostravas invejosa E o brinquedo tinha fim Depois sorrindo a moada caprichosa Tu esmagavas a rosa Sem ter dó nem compaixão E a flor era esmagada Sem quem sumir Mas deixava seu perfume Por vingança em tua mão Agora que os anos transcorreram As roseiras floresceram E há flores lindas em profusão Eu vejo de risonha vaporosa Caminhar por entre rosas Mais formosa que um botão Agora que acaricias as flores Maltratando os teus amores Porque não amas a ninguém Eu que condenava o que fazias Faço parte dos meus dias A esmagar rosas também Faço parte dos meus dias A esmagar rosas também A esmagar rosas também A esmagar rosas também A esmagar rosas também Ura